Música Meu pai, o mundo existe de me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Eu, eu, eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez de todas vão me esvaziar Com uma gaivora, o que não é seu Perdoa, todas as vezes que eu te descesi Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo existe de me comprar Eu, 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 eu Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais você Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais você Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais você Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais você Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar